Fala meu amigo, beleza? Bruno da Infint aqui, cara, eu tô aqui com o Marco Vale também e ó, hoje a gente vai fazer o teste da caixa do estranho, mas vejam só, fiz uma caixa que eu praticamente clonei, claro, só ficou um pouquinho maior por conta da medida da madeira, tá, que eu tô utilizando aqui a madeira de 15 e aqui a madeira de 10, então dá uma diferencinha, mas aqui olha, o mesmo ângulo de abertura, vocês podem ver, vou colocar assim só pra vocês observarem, mesmo ângulo de abertura, a altura interna aqui é a mesma, o início da abertura aqui e o término da abertura, bem como a profundidade da corneta, são exatamente iguais, tá? Por que que a gente fez essa caixa aqui? Porque a única diferença agora é que essa aqui tem aquele pré-plugue de fase nas laterais e essa aqui não tem o plugue de fase de forma nenhuma, tá só uma caixa de médio selada, né? Isso aqui a gente tá fazendo pra tirar tema, se o plugue de fase aqui ajuda na performance dessa caixa aqui que eu apresentei ou não, se o pessoal pediu, questionou e a gente tá aí pra fazer o trabalho da forma como vocês querem, por isso que eu falo, cara, é importante que você comente, é importante que você interaja, que através disso aí a gente melhora o nosso trabalho. Falando nisso, teve uma galera que xingou, sei lá, né, Marco? Então, cara, vai te ver. Falou que o Marco Vale era retardado porque tava passando ali, muito depressa. Não, o cara não pensa, mano, a música é curta, por causa do direitos autorais, né? Eu queria pegar uma música nos dois altos falantes, só que eu tava aproveitando pra pegar os dois altos falantes, por isso que deu rápido, entendeu? Não, não, entendo, perfeito. A galera que não entende, entendeu? Não, não, mas isso aí, a gente tá aqui pra evoluir, só uma coisa que eu peço pro pessoal, quando for comentar uma sugestão, cara, não precisa ofender, só falar, ô, tem como passar mais devagar e tal, a gente vai fazer aqui com o maior prazer, tanto é que a gente, seguindo sugestão aí dos inscritos, pegamos uma passagem de som e nessa passagem de som, aí vai poder deixar mais tempo em uma, mais tempo em outra e ele vai fazer o trampo aí bem bacana pra gente ver. Eu vou ficar posicionado de um modo aqui, bem na frente das duas caixinhas, de modo que eu estou vendo o treteiro, né? O Marco vai apontar, pode começar na caixa clone que a gente fez, dois, três e... FG da Mídia É poder FG da Mídia Bom, agora encerrou. Qual que foi a percepção que eu tive aqui? Em termos de volume, ficou de fato muito parecido, tá? Mas, em termos de fidelidade, voltem e ouçam com fone de ouvido e tentem reparar, essa aqui eu consegui definir melhor os instrumentos musicais, essa aqui embora tenha tocado praticamente no mesmo volume, a definição dos instrumentos ficou um pouco prejudicada no meu ponto de vista. Mas é claro, estou deixando aí pra vocês, cara, retroceda, ouça com fone de ouvido, com calma, em volume mediano, não precisa pôr o fone no máximo, você vai perceber que com essa aqui teve uma discreta vantagem, mas ainda assim uma vantagem... Agora, se de uma em uma, de uma caixa pra uma caixa já teve uma vantagem, imaginem um arranjo inteiro, é assim que vocês têm que pensar, entendeu? Mas, olha, eu vou ficar paradinho aqui no meio das duas, Marco Vale vai dar o play de novo, vai começar por essa aqui, tá? Olha lá, Marco. Um, dois, três e... vai! Um, dois, três e... vai! Um, dois, três e... vai! Percebeu, Marco? Percebi, cara. Você conseguiu notar também? Aham. Ah, e tem uma diferença. Essa aqui também é selada, mas isso aqui não faz tanta diferença assim na questão. Ela pode até no RTA depois se mostrar um pouquinho melhor nas baixas, tá? Por conta dela ser selada ou não ter duto. Mas a diferença é bem pequenininha mesmo. Coisa que eu prefiro mil vezes, aliás, duto não, cooler, desculpa. Prefiro mil vezes ter o benefício da refrigeração do que ter um reforço nas baixas que não é nem onde o médio propriamente dito atua, né? Então, o que eu percebi, audivelmente, sendo muito sincero agora com a caixa clone aqui, tá, galera? É que a caixa que tem aquele pré-plugue de fase ali nas laterais, olha, diferente dessa aqui que não tem, tá só o falante colocado junto à madeira, foi que, de fato, houve uma definição maior dos acordes. E é justamente essa função do plugue de fase, propriamente dito, fazer com que o som de todas as partes irradiadas cheguem aqui ao mesmo tempo sem embolar. E a gente conseguiu perceber que essa aqui embolou um pouco mais, beleza? Agora vamos ver no RTA como que vai ser a diferença. Bom, agora aqui no RTA, o que a gente vai fazer? A gente já centralizou com a caixinha clone, né? O microfone tá centralizado com a caixinha clone. E a gente vai tirar primeiro a questão aqui, a curva da caixinha clone. Depois a gente vai tirar a curva da caixinha do strand. Só que a gente vai acertar a distância, não é medindo assim, não, coisa e tal. A gente vai acertar pela própria fase que o software nos dá esse recurso, né? Da gente acertar aqui e ver quando está na mesminha fase, ele vai estar, obviamente, na mesminha distância. Então fica até mais preciso do que a gente pegar e ficar medindo assim. Então, vamos começar pelo... Beleza. A gente tirou ali, ó, o clone, certo? Aí a hora que a gente for medir a do estranho, a fase, vai ter que ficar aqui, né? Sincronizada. Aqui tá a curva da caixa clone. Agora o Marco vai trazer na mesma reta. Liga lá, Marco. Liga lá, Marco. Pronto. Pronto. Fizemos aqui a aferição das duas. Olha só que bacana, cara. Muito joia mesmo. Muito interessante. Aqui a caixa clone. De fato, conforme eu havia previsto aqui nas baixas, né? Pra ela ser selada. Ela tem uma vantagem muito discretinha, mas tá fora do range de atuação ali do alto-falante. Então, eu considero essa vantagem aqui desprezível. E aqui a caixa do Stank, que está na mesma fase, tudo certinho aqui. Ela, de fato, olha, de 367 Hz até, vamos ver até onde que ela abre vantagem, até 1.48 kHz, ela abriu uma discreta vantagem. Ah, mas essa vantagem é pequena. É pequena, mas é aquilo. Somando-se pequenas vantagens no arranjo, você tem uma vantagem muito maior no final. Tá? Então, de fato, ah, teve um ponto aqui que a caixinha clone também. Teve aqui o seu momento de glória. acima de 2kHz, mas aqui nem é já o range operacional de uma caixa de médio, né? A gente vai colocar o médio até 1,5 kHz, aproximadamente. Então, dentro da proposta dessa caixinha, ela conseguiu sim performar melhor. Tá? Agora a gente provou aí que ela, por ter esse pré-plug de fase, né? Que nem tem o plug central, ela já conseguiu performar um pouco melhor do que a que não tem nada. Mas é aquilo. Lembre-se que se você tem uma vantagem em uma caixinha apenas, se você tem um arranjo com 10 caixas, você tem uma vantagem sucessiva. Então, compensa sim, vale a pena, mesmo que o ganho seja discreto, você sempre que puder investir em algo que vai trazer algum benefício em termos de SPL. SPL, tá? E é claro, um benefício tem que ser dentro do range operacional. E aqui, ó, a caixinha do estranho, dentro do range operacional, ela traz sim um benefício agora devidamente comprovado, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aquele abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho